No processo, a funcionária conta que estava grávida de um mês quando foi demitida. Só que a lei garante que ela poderia ter voltado ao emprego depois de comunicar a gravidez à empresa. Mas a trabalhadora decidiu não retornar ao serviço. Em março deste ano, ela decidiu procurar a justiça para receber indenização por causa da chamada estabilidade provisória garantida às trabalhadoras grávidas. A partir do momento em que ela descobrir que está grávida, a partir da confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, ela tem direito a essa estabilidade. Ela não poderá ser demitida durante esse período. O processo chega então à primeira vara do trabalho de Goiânia. E o juiz de lá entende que a mãe tem direito a uma indenização. Na tentativa de mudar essa decisão, a empresa recorre ao Tribunal Regional do Trabalho, na capital de Goiás, que aceita o pedido. Para o regional, a mãe não tem direito aos salários enquanto grávida, e sim à estabilidade no emprego que ela resolveu não retomar após a demissão. No Tribunal Superior do Trabalho, a ex-empregada argumenta que não renunciou ao direito de estabilidade, como alega a empresa. A relatora do caso, ministra Delaide Miranda, afirma que a função social do trabalho garante a reintegração ao emprego. E ainda, o artigo 496 da CLT diz que a volta ao posto de trabalho pode ser convertida em indenização. Dessa forma, os ministros, por unanimidade, decidem manter o pagamento dos salários à ex-funcionária demitida durante a gravidez. Dependendo da animosidade que ficou estabelecido no emprego, em uma ação judicial, se o juiz verificar que realmente não há condições, ou até mesmo por livre-arbítrio, porque isso é uma faculdade do magistrado, ele poderá converter sim essa reintegração em uma indenização. Essa indenização refere-se, na verdade, aos meses que ela teria direito à estabilidade. Então, vamos lá, vamos lá.